Estamos de volta com o Ronda Policial, uma nova base da Polícia Rodoviária Estadual foi entregue, fruto de uma iniciativa privada. A base fica localizada na rodovia Dr. Milton Marques de Medeiros. Instalações modernas, vidros blindados, câmeras de segurança e até suíte. Essa é a cara da nova base da Polícia Rodoviária Estadual, que está pronta para funcionamento. Uma parceria público-privada possibilitou a construção, entregue nos mínimos detalhes. Em conversa com o comando da polícia lá em Natal, há três anos atrás, a gente falando da situação de segurança, e é uma informação que todo mundo tem, que a segurança é o ponto hoje que atinge toda a sociedade. E aí eles falaram exatamente da carência dessa estrutura, que seria importante, E aí eu me dispus a fazer esse projeto, a gente elaborou isso em conjunto com a própria polícia, com o comando, com o pessoal de engenharia. E aí agora o resultado é a entrega desse posto, que vai atender muito bem essa região. A nova base do policiamento rodoviário fica localizada na rodovia Dr. Milton Marques de Medeiros. O prédio conta com uma estrutura moderna e totalmente equipada, o que vai facilitar para quem trafega nesse perímetro uma maior segurança. E também fiscalizações serão intensificadas por parte da Polícia Rodoviária Estadual. Base concluída, faltam apenas detalhes simples e pequenas correções de pintura, mas nada que interfira no desenvolvimento do trabalho. Os policiais já estão a postos na base. Nós estamos concluindo a parte de transferência do material carga do antigo posto para cá, mas o antigo posto ainda ficará com o patrulhamento observando as instalações. E as atividades aqui já se iniciaram já, os policiais já estão na base. Inclusive nós temos aqui a presença, como o comandante Castelo Branco falou, nós já temos a presença aqui do pessoal da Secretaria de Estado da Tributação, que dentre outras instituições, a própria Polícia Militar com Policiamento Ostensivo Geral é uma importante ferramenta que atenderá toda essa região aqui da cidade de Mossoró e a sociedade pode igualar de uma forma geral. É um posto que dá dignidade a todos os militares do comando de policiamento rodoviário, sem falar na questão da segurança que ele traz para a região, porque é uma importante rodovia estadual, que é a 117, que liga dois municípios muito importantes, Governador e Mossoró. E sem falar que vai servir de apoio para outras ações de segurança pública, fiscalizações da Secretaria de Tributação, outras ações sociais que possam ser feitas aqui, a base está preparada para isso.